Olá amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022 e o AgroLink News já está no ar. A partir de agora você vai ficar por dentro das últimas notícias que estão movimentando o setor do agronegócio. Tem entrevista, reportagem, previsão do tempo, atualizações do mercado e muito mais. A cultura do trigo será pauta, assim como os trabalhos da colheita da maçã. O AgroLink News tem a força de Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 graus e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Em agrolink.com.br você vai saber que o preço do arroz subiu com o início da colheita. O indicador aumentou quase 2% somente nesta semana. No Mato Grosso do Sul, o estado quer atingir a alta suficiência na produção de fosfato. O fertilizante natural tem grande importância na produtividade do setor agrícola. Na aviação agrícola, o setor no país registrou um crescimento de 3% no ano passado. O Brasil mantém a posição de segunda maior força aérea agrícola do planeta. Ainda falando sobre o trigo, o preço do cereal de inverno disparou na Bolsa de Chicago. A situação geopolítica é tida como uma ameaça ao fluxo de mercadorias, levando à alta do cereal. Estes alguns dos principais destaques do nosso portal. E como eu mencionei anteriormente, o trigo é pauta aqui no AgroLink News de hoje, porque o cereal ganhou novas cultivares para o Rio Grande do Sul. A Federação da Agricultura do Estado Gaúcho, a Farsul, em parceria com a Fundação Pró-Sementes, lançou uma nova cultivar que pode resultar em aumento de até 35 sacos por hectare. Em termos financeiros, o resultado é de quase 3 mil reais. A coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Fundação Pró-Sementes, Cassiana Akel, explicou que o estudo buscou cobrir as diferentes características climáticas do Estado Gaúcho. A nossa rede experimental de trigo é constituída por sete municípios. Nós buscamos alocar esses municípios de uma forma heterogênea dentro de todo o território do Rio Grande do Sul e que tem uma representatividade com a cultura do trigo. Então, nós vamos desde o sul com a localidade de São Gabriel, representando então a região mais fria do mapa, a região onde chove um pouco menos e é mais alto, segundo o nosso zoneamento agrícola. Então, nós temos a região 1, representada por São Gabriel, Cruz Alta, Passo Fundo e Vacaria. E, na região 2, nós temos três locais que representam essa região. Seriam eles Cachoeira do Sul, São Luiz Gonzaga e Santo Augusto. O programa Ensaio de Cultivares em Rede está em sua décima edição. As pesquisas foram realizadas no ano passado em duas regiões e sete municípios. Os resultados completos podem ser conferidos lá em agrolink.com.br ou também no site da Farsul. Do trigo, vamos para a maçã e espaço para entrevista. O Rio Grande do Sul já deu início aos trabalhos de colheita da fruta. E sobre este tema, eu converso agora com o pesquisador da Embrapa, o Vivinho Gilmar Nachigal. Para iniciarmos este bate-papo, qual é a expectativa inicialmente, Nachigal, para a próxima safra da maçã? Estamos em plena colheita da maçã no sul do Brasil. E viemos de uma condição de inverno muito boa. Porém, a nossa expectativa é que nós tenhamos uma redução de safra decorrente dos eventos climáticos, principalmente relacionados à estiagem, que afetaram toda a região sul e, com certeza, a colheita da maçã. Nós vamos ter uma redução, ainda não totalmente quantificada, mas as expectativas é que espera uma redução entre 20% e 25% de redução de produção nesta safra, justamente pela presença dessa condição climática, que nos levou a uma estiagem prolongada e isso afetou a produção e, principalmente, o calibre da fruta. Nós tivemos frutas menores e isso dá uma expectativa de redução de safra para 2021 e 2022. Sim, a colheita tem avançado no Rio Grande do Sul, que é um dos principais produtores do país. Como as condições climáticas do estado, que enfrentam uma forte estiagem, vão impactar na qualidade da fruta? Justamente pelo fato de termos uma condição de estiagem, principalmente na região sul, na região produtora de maçã, envolvendo a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os polos de produção nos municípios próximos à vacaria e também a região de Santa Catarina, produtora de maçã, foram afetados pela restrição hídrica. Isso afeta tanto o desenvolvimento das plantas, como a produtividade e a qualidade dos frutos. Então, certamente, nós enfrentamos aí uma estiagem, talvez uma das mais prolongadas e talvez com consequências mais fortes dos últimos dez anos. E, realmente, este fato comprometeu um pouquinho a produtividade e a qualidade da maçã. E, claro, que gerou uma preocupação para os produtores, porque isso representa redução de renda e, acima de tudo, a fruta não conseguiu atingir um calibre, porque a planta não conseguiu absorver água na quantidade necessária, justamente pela deficiência de água no solo. E isso afetou um pouquinho a qualidade em termos de tamanho da fruta. E isso, claro, traz algum problema para o produtor em termos de rentabilidade, porque isso representa redução de produção total. No momento que você diminui o calibre, você tem uma redução de produção. O mercado interno, ele também deve absorver toda esta produção de maçã nacional? Normalmente, o mercado brasileiro tem absorvido toda a produção brasileira. Nós temos uma expectativa de produção que varia de ano para ano, mas de 1 milhão e 100 a 1 milhão e 400 mil toneladas de maçã. E essa quantidade toda, o mercado brasileiro tem essa demanda bem caracterizada. Parte disso é um percentual muito pequeno exportado para diversos países do mundo, mas ainda representa para as condições brasileiras um percentual pequeno em relação ao consumo nacional, que representa provavelmente cifras superiores a 95% da maçã produzida no Brasil. Então, certamente o mercado brasileiro ainda está absorvendo as condições ainda de... Mesmo ocorrendo a importação de maçãs para atender alguns mercados pontuais e até alguns momentos onde você tem alguma escassez de fruta no Brasil, mas a produção brasileira consegue atender plenamente o nosso mercado e o nosso mercado, por outro lado, também consegue absorver toda a produção brasileira. O gosto brasileiro se adaptou muito bem às cultivais produzidas aqui e as condições de produção também caíram muito bem no gosto do consumidor brasileiro. E entre as duas principais variedades, qual deve ter o melhor desempenho? Para essa safra, com relação ao problema da estiagem, A gente espera que a cultivar gala seja a que tenha maior... As consequências sejam maiores para essa cultivar, porque é uma cultivar de ciclo mais curto e justamente o ciclo dela coincidiu com esses períodos de estiagem. Ou seja, nós temos já praticamente com 40, 50% da cultivar gala acolhida e ainda nós estamos passando por um período de estiagem. Então, provavelmente, entre a cultivar gala e fuge, nós vamos ter aí as consequências de problemas relacionados à redução de produção, mas relacionados... E os problemas maiores em termos de calibre e outros fatores, como também cor e que podem ter ocorrido em função da estiagem, estão mais relacionados à cultivar gala. É claro que os problemas de estiagem também vão afetar a cultivar fuge, mas eu entendo que seja talvez numa proporção menor, principalmente se as condições de estiagem se normalizarem. Ou seja, se a gente tiver chuvas normais a partir de agora, de final de fevereiro e início de março, as condições tendem a normalizar para cultivar fuge. Agora, pesquisador, os preços pagos aos produtores estão satisfatórios, isso na comparação com os custos de produção? É um ano bem complicado, porque em função de todos os problemas comerciais advindos da pandemia, que elevaram os preços de commodities, principalmente com fertilizantes e outros produtos importados, em função de uma escassez até mundial e tudo em termos de alguns produtos, e até mesmo em função de uma inflação que ocorreu em diversos outros países, o custo de produção para a maçã se elevou em relação aos anos anteriores. Então, a gente espera que a rentabilidade do produtor seja afetada em função disso, porque mesmo com um aumento normal de preço no mercado brasileiro, que sempre ocorre de uma safra para a outra, os custos de produção em relação de produtos que são usados para a produção da fruta, como fertilizantes, produtos relacionados a controle de doenças e pragas, são todas elas basicamente dependentes do dólar e os valores de dólar aumentaram, principalmente a nível de mundo, e, acima de tudo, a gente teve uma escassez de produtos em função da pandemia, que aumentou ainda mais os preços para o produtor final, de uma forma que, comparado com outros anos normais, o produtor poderia ter uma rentabilidade maior. Este, então, é o pesquisador da Embrapa, Uva e Vinho Gilmar Nashigal. Agora, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho de uma curiosidade sobre o clima. Muito se estuda e se conhece sobre os fenômenos Enzo, El Ninho, Oscilação Sul, ou mais popularmente chamado apenas de El Ninho. E nós estamos passando pela fase negativa do fenômeno. Por isso, estamos no período de Laninha. Mas na atmosfera existem outros fenômenos que também regem o clima. E um destes fenômenos é a Oscilação Madden-Julian. E fazendo uma analogia com El Ninho-Laninha, a Madden-Julian também provoca alterações nas chuvas aqui no Brasil. A diferença, Lucas, é que é um fenômeno que acontece de maneira bem mais rápida do que o El Ninho-Laninha. É um pulso de chuvas que dura cerca de 30 a 60 dias, passando por todas as regiões do planeta. Mas ora provoca chuvas, ora provoca diminuição dessas chuvas. Isso depende da posição que o pulso se encontra no planeta. Bom, trouxe isso mais como uma curiosidade mesmo, e é um assunto bastante técnico, e que, apesar de ser conhecido e bastante estudado, ainda não é amplamente compreendido. Agora, o motivo pelo qual menciono Madden-Julian, é porque nós estamos na fase do fenômeno que provoca a diminuição das chuvas na parcela central do Brasil, e que neste período em específico vem num bom momento. Essa redução das chuvas vai favorecer o avanço da colheita da soja, apesar de que estamos num ritmo acelerado no panorama geral do Brasil. E além disso, Lucas, essa influência no tempo também fornece o retorno mais significativo das chuvas na região sul, o que pode dar um conforto hídrico para o milho safrinha, que vem sendo plantado neste período. E para não ficar devendo e não estourar no tempo, vamos então rapidamente com a previsão desta quinta-feira. Chove em praticamente todas as áreas do país, mas há uma grande diminuição dos volumes e da área de abrangência dessas chuvas. Na região sul, o destaque fica para o calor e que com a maior quantidade de umidade pode causar um desconforto térmico e sensação de abafamento. Tem possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul com risco de granizo. Agora, no Mato Opiba, as chuvas diminuem muito, até mesmo em relação ao dia anterior. Tempo praticamente seco na Bahia, sul do Piauí e chuvas muito irregulares no Tocantins. No centro-oeste, pode chover forte no norte do Mato Grosso, mas de maneira muito pontual e isolada. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pela participação aqui no AgroLink News. Para encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores da soja. Saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 186,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 182,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Atualizando o mercado agrícola, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.